E bom, pessoal, agora que o Naruto perdeu a Kurama, infelizmente, ele não consegue mais lidar com os inimigos atuais. Na real, ele não consegue mais lidar nem com o Boruto e o Kawaki, que ainda estão desenvolvendo seus poderes Otsukes. E por conta disso, o risco de Konohi também, do mundo todo, acabar sendo destruído é muito grande. Isso mesmo. A era do Shinobi acabou. E assim, pessoal, eu entendo que tudo isso é intencional. Se não for assim, a próxima geração nunca vai ter seu espaço. Porém, eu acho que eles estão forçando isso rápido demais, considerando o nível dos inimigos como o Kodi, a Ada e seu irmãozinho Daimon. E também, quem sabe, dos próximos ciborgues que podem aparecer. Além do mais, eu nem mencionei o fato deles estarem com limitadores de poder. Se não, a distância do nível atual dos vilões seria ainda maior em comparação aos heróis. O que eu quero dizer é que se chegar ao ponto do Kodi conseguir seu poder total e, quem sabe, juntar mais alguns ciborgues e retirar o limitador de todos eles, a coisa vai ficar feia demais. E mesmo com o Kawaki e o Boruto com seus poderosos Tsukis, não dá pra garantir que eles possam vencer. Pois lembre-se, o Ishiki ficou com medo desses ciborgues, principalmente do Kodi, porque eles eram tão poderosos que futuramente poderiam trazer problemas para seus planos. Não foi à toa que o amado limitou o poder de todos e teve que mandar descartá-los. E o Ishiki sabia do potencial desses seres e o Kodi só ficou ao lado de Ishiki porque ele o venerava como deus. E o Kodi é simplesmente o mais poderoso deles e agora tem um karma e pode conseguir o fruto divino e se tornar um deus Tsuki. Vocês conseguem entender de quanto poder nós estamos falando? É por isso que o Naruto ainda não pode sair completamente da história, apesar de não ter muitas opções do que fazer pra ele ter tanto poder como o Kodi, Boruto e o Kawaki. As opções mais viáveis são duas. A primeira é descobrir o esconderijo do Kodi e roubar o descalda dele e selar o monstro do Naruto. Assim, além de atrasar ou até mesmo inviabilizar o plano do Kodi pra sempre, o Naruto teria muito poder para fazer frente a ele mesmo sem o limitador de força. Pois além do Naruto, teria também o Kawaki e o Boruto. E no caso do Boruto, o Momoshiki não poderia fazer nada já que o Descaldas seria selado. Logo, acabaria com os dois inimigos de uma vez só. Ou então, rapaziada, a outra opção é a mais perigosa. É esperar o Kodi plantar a árvore divina e roubar o fruto antes dele comer. Aí sim, todos os problemas seriam eliminados. Bem, mais ou menos, né? Pois pra plantar o Descaldas, o Kodi vai precisar ou do Boruto ou do Kawaki. Se o Naruto comesse esse fruto divino, ele seria muito poderoso, similar ao Madara quando absorveu a árvore divina. A questão é que pra isso acontecer, um dos seus dois filhos acabaria perdendo a sua vida. Mas claro, isso aconteceria no futuro onde o mundo já estaria todo destruído e já não houvesse muita esperança. Por esse motivo, eu acho melhor a primeira opção. Até porque, no mangá, o Shikamaru já percebeu que o Kodi tem aliados pela conversa dele com a Ada, que está no esconderijo da outra dimensão. Logo, existe a possibilidade de descobrir a localidade dessa dimensão e até lá buscar o Descaldas, já que as coordenadas foram trocadas há um tempo atrás e o Sasuke não tem mais como viajar para essa dimensão porque perdeu seu Rinnegan. Portanto, apenas Boruto e Kawaki seriam capazes de realizar essa missão junto ao Naruto. De toda forma, seja consumindo o fruto divino ou então selando 10 caudas em si, essas são as únicas e as possibilidades do Naruto poder fazer frente ao poder do inimigo atual. Até eu me tornar Hokage, aconteça o que acontecer, eu não vou morrer!